Não era esse iPhone que eu queria não, pai. Quem comprou foi o seu avô, reclama com ele. O que foi, seu futuro? Não gostou do sapato, não? Não, é que eu não gosto muito dessa marca de tênis, né? Eu acho que ele gosta da Lacoste, né, filho? É, mas depois eu compro um sapato lá pra mim. Não, eu levo lá no seu menino. Ele tem desse Lacoste lá. Não precisa, avô. Precisa, não é trabalho nenhum, não. O que que tu acha desse modelo aqui? Não era esse iPhone que eu queria não, pai. Quem comprou foi o seu avô, reclama com ele. O que foi, seu futuro? Não gostou do sapato, não? Não, é que eu não gosto muito dessa marca de tênis, né? Eu acho que ele gosta da Lacoste, né, filho? É, mas depois eu compro um sapato lá pra mim. Não, eu levo lá no seu menino. Ele tem desse Lacoste lá. Não precisa, avô. Precisa, não é trabalho nenhum, não. O que que tu acha desse modelo aqui? Não era esse iPhone que eu queria não, pai. Quem comprou foi o seu avô, reclama com ele. O que foi, seu futuro? Não gostou do sapato, não? Não, é que eu não gosto muito dessa marca de tênis, né? Eu acho que ele gosta da Lacoste, né, filho? É, mas depois eu compro um sapato lá pra mim. Não, eu levo lá no seu menino. Ele tem desse Lacoste lá. Não precisa, avô. Precisa, não é trabalho nenhum, não. O que que tu acha desse modelo aqui? I wanna eat some Oreos Playin' with cards Yu-Gi-Oh! Eating some Honey Nuggets Yu-Gi-Oh! How many can I get you? Diddle!